E para abrir este episódio do Papo no Auge, citamos a fala do grande professor Paulo Freire, patrono da educação brasileira que diz, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção. Com essa mentalidade, nosso podcast segue a mesma linha ao proporcionar a você, querida ouvinte, a você, querido ouvinte, conteúdo de qualidade, preocupado que está com a informação fidedigna, tornando este espaço um local para aprendermos, um local para criarmos juntos. E a aprendizagem criativa é, portanto, o tema deste episódio. Se a criatividade é uma habilidade altamente demandada para os próximos anos, estimular tal atributo compete aos espaços educacionais. Por quê? Vamos aos números. Uma pesquisa feita pela NASA apontou que o pensamento criativo tende a diminuir com o passar do tempo. Enquanto 98% das crianças de até 5 anos apresentam alto potencial para solucionar problemas de forma criativa, apenas 2% dos adultos de 25 anos mantêm essa mesma característica. Tamanha queda pode ser explicada por diferentes fatores, tanto sociais quanto biológicos. Mas um dos aspectos mais definidores da capacidade criativa humana está intimamente atrelado à educação, ou melhor, à forma com que nos ensinaram a construir o conhecimento. Imaginar inerente ao ser humano. Homens e mulheres só chegaram tão longe porque foram capazes de criar conceitos abstratos para solucionar problemas concretos. Nas crianças, a criatividade é um impulso natural e, se estimulada de maneira eficiente, traz benefícios para áreas como intuição, emoções e habilidades práticas. E para trocar uma ideia com a gente sobre a educação criativa, convidamos a professora do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, doutora em Educação pela UFPE, pós-doutora pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, pesquisadora de coreografias didáticas, metodologias ativas, TICs aplicadas à educação, coordenadora do Hub Educate UFPE de Criatividade, Empreendedorismo e Inovação Educacionais, professora Dora Padilha. Seja bem-vinda, professora, ao nosso podcast. Muito obrigado por estar aqui neste espaço de aprendizagem. É comum, professora, iniciarmos esta conversa fazendo um raio-x do nosso convidado. E, nesse sentido, quem é a profissional Dora Padilha, por que ser professora e qual é a sua missão enquanto docente? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o seu convite para participar deste podcast. Eu acho fantástica a tua iniciativa. Acho que a gente tem, sim, de se comunicar com as pessoas, que a gente tem que falar do que está acontecendo, que a gente tem que mostrar novas formas de comunicação. E eu acho fantástica a tua iniciativa e o teu podcast, o teu canal. Essa pergunta é uma pergunta de terapia, tá? Mas vamos lá. Eu sou professora auxiliadora Padilha, da Universidade Federal de Pernambuco. Sou pedagoga. Minha missão é ajudar meus alunos a aprenderem, é ajudar meus alunos a mudarem o mundo, querer que eles aprendam e sejam cada vez mais empáticos, que sejam cada vez mais abertos para as mudanças, para as aprendizagens. Eu sou professora da UFPE, mas eu tento ensinar isso para todo mundo que, de certa forma, passa na minha vida. Um nobre propósito, sem dúvidas. E continuando, professora, para sermos bem didáticos, o que é educação? O que é educar? Sobretudo, como educamos nossos alunos visando o mundo que se descortina neste início de século? Bom, o que é educação, né? E você pode encontrar diversos conceitos aí, de diversos educadores famosos e teóricos em relação a isso. Para mim, educar é tentar ajudar as pessoas a ver o mundo da forma que seja mais adequada para elas. Educar é ajudar a pensar de forma mais aberta, de forma mais progressista, de forma emancipatória. Educar é ajudar a pessoa a ser uma pessoa emancipada, emancipada do ponto de vista social, educacional, financeiro, do ponto de vista cultural. Então, educar é tentar ajudar a pessoa, qualquer que seja pessoa, criança, adulto, adolescente, abrir a janela e ver, olha, o mundo é esse que está aí, mas você pode fazer ele da forma que você preferir, com suas vontades, com seus interesses, contanto que você não faça mal a ninguém, contanto que você não prejudique ninguém. O mundo é o que você quiser que ele seja para você. Então, eu acho que educação no século XXI é ajudar as pessoas a pensarem, a pensar de forma aberta, a pensar de forma a fazer desse mundo, um mundo digno, um mundo honesto, um mundo que respeite as pessoas da forma que elas são. Eu não sei se isso é muito utópico, mas quando eu estou ensinando conteúdos específicos para os meus alunos, o que importa mais para mim não é o conteúdo que eu estou trabalhando, mas a forma como eu estou demonstrando e trabalhando isso com eles, para que eles percebam que aprender é um ato político, como diz Paulo Freire, aprender é um ato emancipatório, aprender é um ato de conhecer o mundo, agir no mundo, mas para torná-lo cada vez melhor para todas as pessoas, inclusive para nós. Bom, fala-se muito em inovação, em criatividade, na educação, esse discurso em favor do criativo, do novo, também encontra grande eco. Dito isso, minha pergunta vai nesse caminho, professora. Como fazer para incentivar uma educação mais criativa, entendendo que ainda presenciamos uma sala de aula muito tradicional, focada apenas na transmissão de conteúdos? Ampliando, como fazer para transformar os professores em parceiros nesse processo de transformação pedagógica? É, Saulo, é preciso que a gente pense muito sobre esse tipo de educação que a gente está trabalhando hoje com os nossos alunos. Como eu gosto sempre de frisar, o mais importante não é o conteúdo, porque o conteúdo está disponível na internet, onde você quiser. O que a gente precisa trabalhar com os alunos é justamente a questão de aprender a pensar. e isso tem que ser com muita criatividade, tem que ser com muita ludicidade, tem que ser com o respeito ao outro, o cuidado com o outro. Eu gosto muito de lembrar, por exemplo, a gente utiliza bastante a questão da aprendizagem criativa, que é uma abordagem pedagógica sobre o conceito de aprendizagem, que vem aí da perspectiva de Piaget, através de Pappert, até chegar ao Michel Resnick, que discute justamente essa questão da aprendizagem criativa, em que ele diz que, na verdade, a gente precisa... A aprendizagem da gente tem que ser ao longo da vida, como é no jardim de infância, porque é o que a gente vê realmente. O jardim da infância é um espaço onde as crianças trabalham de forma criativa, lúdica, e aí quando a gente chega no ensino fundamental e médio, e principalmente superior, os professores esquecem isso, esquecem que a gente precisa ser uma pessoa mais criativa. E para ser uma pessoa criativa, a gente tem que ter repertórios, a gente tem que ter cultura, a gente tem que ter habilidades emocionais muito bem trabalhadas. Então, acho que muito mais do que trabalhar conteúdos, quando você diz assim, essa educação do século XXI, ela está voltada muito mais para a gente aprender a ser do que a gente aprender o quê. Porque o quê é o conteúdo? O conteúdo está disponível em qualquer lugar. O que a gente precisa saber é o que a gente vai fazer com esse saber. E para isso, a gente precisa ter aprendizagens mais criativas, sim. E para ser criativo, é preciso trabalhar com a ludicidade, é preciso trabalhar com estratégias criativas. não é aquela coisa que a gente pensa assim, ah, fulano é criativo, eu não sou uma pessoa criativa, você pode se tornar a ser uma pessoa criativa. Existem técnicas para aprender a ser criativo, para ser criativo é preciso ousar, é preciso se permitir. Então, é por aí. Pois é, podemos ser criativos. Aliás, são várias mamães e papais se virando agora para ensinar as tarefas às crianças. E aí, professora, de repente, pandemia. Homeschooling. Pais tensos, mãos tensas, sem saberem conduzir os rebentos nas tarefas escolares. A escola tendo que se adaptar à nova realidade. Como a senhora vê a questão dessa educação remota que estamos presenciando? O EAD chega de fato para ficar? Qual é o impacto da pandemia, do novo coronavírus no tocante à educação? Saulo, eu não sou adepta do homeschooling, certo? Mas eu acho que cada vez mais a escola tem que ser híbrida. A gente já defendia isso antes da pandemia e continua defendendo. E o hibridismo não quer dizer que o aluno tem que assistir atividades remotas na educação fundamental em casa, mas que o aluno tem que desenvolver atividades extra, sala de aula, extra escola, em diversos espaços de aprendizagem, que pode ser, inclusive, um posto de saúde. mas isso, claro, com muita organização, com um currículo bem estipulado, bem organizado, com atividades muito responsáveis por conta da escola e dos professores e da família. Eu acho que a educação à distância, a partir da pandemia, ela toma uma força muito grande. Acho que é preciso a gente diferenciar a educação à distância de privatização do ensino público, porque existem muitos professores de universidades públicas que são contra a EAD por conta de uma questão política, ideológica, mas a educação presencial também está sendo privatizada e invadida pelos grandes mercados internacionais, educacionais, e a gente precisa defender a educação, seja ela, de que forma ela seja feita, tanto do ensino presencial como no ensino à distância, tanto na educação fundamental como na educação superior. A questão não é desqualificar, não é que desqualificando a educação à distância, a gente vai conseguir uma educação de melhor qualidade, de forma alguma. A gente precisa, sim, qualificar a nossa educação pública, gratuita, e para todas as pessoas, e que ela seja garantia para todas as pessoas. Então, eu acho que discutir a inclusão digital vai ser necessário ampliar no nosso repertório educacional, discutir a inclusão digital e a banda larga, gratuita e livre para todos, está certo? Acho que a educação à distância ela se fortalece, ela, de certa forma, muita gente acabou perdendo o preconceito em relação à distância, em relação à educação à distância, porque viu que realmente dá para fazer, que é possível, que é possível aprender à distância. Então, eu vejo que, pós-pandemia, a gente tem que, na educação básica, fortalecer a educação híbrida, e, na educação superior, fortalecer a educação à distância, sim. Bacana, professora. A senhora fala muito em educação pela abordagem do encantamento, mas o que seria essa abordagem e como os professores podem aplicá-la em sala de aula? E, além disso, qual é o papel das universidades na formação docente para que estes professores ministrem aulas encantadoras? Professora Dura. Saulo, vê só. A abordagem da aprendizagem através do encantamento é uma abordagem muito parecida com a aprendizagem através da descoberta, certo? O que mais chama a atenção dessa abordagem é a necessidade que o professor tem de criar no aluno a curiosidade, o interesse, o engajamento na sua própria aprendizagem, né? Então, o aluno, ele vai aprender, inicialmente, o professor vai criar estratégias de encantamento para o aluno ser, ficar curioso a respeito do tema. Depois, o professor vai entrar na etapa da descoberta. Então, o aluno vai descobrir o conhecimento, vai não somente descobrir o conteúdo sobre o conteúdo de forma tradicional, não. Ele vai entender aquele conteúdo a partir de vários aspectos, de várias formas, curiosidades, né? Depois tem a parte da experiência, né? De tentar colocar aquilo em prática, nem que seja através de prospectos, de protótipos, de enquetes, né? Ou mesmo de desenhos, né? Em seguida, o aluno, ele vai publicizar suas aprendizagens. é importante encantar outras pessoas, né? Mas não adianta nada você seguir passos se você realmente não estiver encantado pelo que você faz, né? Eu costumo dizer que um aluno, para ser encantado, né? Pelo professor, esse professor tem que ser um professor encantador também, né? Não basta usar a metodologia, tem que estar, o professor tem que ser um professor engajado nas suas atividades docentes, encantado pelo conhecimento com que trabalha, encantado com a sua profissão, encantado com seus alunos, né? Eu sei que é difícil a gente hoje, no contexto que a gente vive, a gente trabalhar essa questão do encantamento, da alegria, mas é preciso que a gente não não se, se, não desista, né? Que a gente não, não se, a gente não diminua as nossas, as nossas expectativas em relação à realidade, que a gente busque fazer por onde melhorar, né? Alguém me perguntou ontem sobre o que é que, qual é o meu desejo em relação à minha vida, né? A minha profissão. e eu quero encantar meus alunos e eu quero que eles sejam professores encantadores. Eu quero que eles encantem os seus próprios alunos. Hoje em dia, quando eu sou professora de didática e quando eu vou trabalhar com meus alunos planos de aula, eu não peço simplesmente um plano de aula, eu peço uma aula encantadora. Vamos planejar uma aula encantadora, né? Então, a universidade, por exemplo, hoje, né, ela precisa mudar a sua forma de formar os seus profissionais, né? Não somente seus profissionais de educação, os seus profissionais de uma forma em geral, né? Os seus médicos, os seus engenheiros, os seus... qualquer profissional que... advogados, né? que aqui a universidade forma geógrafos, historiadores, né, comunicadores, todos esses profissionais devem ser profissionais encantadores. Então, esse é um dos objetivos do Hub Educate da Universidade Federal de Pernambuco, né? O Hub Educate é um hub de criatividade, empreendedorismo e inovação educacionais, onde a gente busca mudar a forma de... dos professores se envolverem com a educação e com a formação dos seus alunos, né? Mudando essa forma e não é... não é somente mudar uma metodologia, né? É uma mudança de cultura que tem que vir muito, muito profundamente de dentro do seu... assim, a partir da sua vontade, a partir do seu... do seu querer mudar realmente. E é preciso que a gente queira, é preciso que a gente desenvolva esse... essa vontade, esse desejo dentro da gente. Porque sem engajamento pessoal, né? Não há engajamento profissional e assim a gente não consegue envolver os nossos alunos. Então, é preciso que a gente procure formar profissionais de qualquer área de forma encantadora para que sejam profissionais encantadores, sejam profissionais engajadores, né? Na sua prática profissional e no seu dia a dia. Porque trabalhar projeto de vida, né? Não é somente projeto pessoal, projeto profissional também. E pensar também da mesma forma é... ao inverso. Trabalhar projeto profissional é trabalhar projeto de vida, né? A gente não consegue mais separar, diferenciar. Então, é preciso realmente haver uma mudança de cultura forte na educação e na formação desses professores. Eu gostaria que a senhora falasse também, professora, sobre o Hub Educate da Universidade Federal de Pernambuco. Qual é o papel daquele espaço para o desenvolvimento da educação pernambucana? Além de abordar sobre o Hub de inovação, empreendedorismo e criatividade atrelada à educação, fala um pouquinho também para a gente sobre o conceito de educação 5.0. Qual é a diferença desse conceito para o conceito de educação 4.0? A educação 4.0 ela está muito ligada nas mudanças relacionadas na vida das pessoas, na sociedade e na educação em relação aos avanços tecnológicos, certo? Isso está relacionado também à popularização da, por exemplo, da inteligência artificial, da robótica, da internet das coisas, da realidade aumentada, da impressão 3D, certo? A nanotecnologia e a biotecnologia. Já a educação 5.0, ela entende que esses conhecimentos digitais e tecnológicos são importantes, mas é preciso a gente desenvolver outras competências. Daí a tão importante discussão que se tem hoje em dia sobre essa questão da educação encantadora, da habilidade socioemocional das pessoas, para desenvolver o uso da tecnologia de forma saudável e produtiva, criando soluções relevantes, não somente para a pessoa individualmente, mas especialmente para a coletividade, tá certo? Então, é importante que na educação a gente hoje procure entender a relação da tecnologia com o intelecto, como é que a tecnologia ela mexe na forma como a gente aprende, como é que a tecnologia ela impacta na aprendizagem das pessoas. Tem um professor, Gabriel Solomon, que já estuda há algum tempo essa coisa do impacto da tecnologia na forma como as pessoas aprendem, que é muito interessante, quem trabalha muito com esse autor é o Julio Cabero, espanhol, também estudioso do uso das tecnologias na educação, certo? Então, a educação 5.0 é essa relação também muito forte com a cultura empreendedora, das pessoas aprenderem a usar as suas habilidades, a desenvolver as suas habilidades também para serem protagonistas das suas próprias vidas, que sejam capazes de unir a tecnologia à inteligência emocional e social. Vamos falar um pouquinho do Hub Educate, né? O Hub é um espaço de criatividade, empreendedorismo e inovação educacionais. Ele está na diretoria de inovação da UFPE, a Positiva, e ele é um dispositivo para promover ações e projetos sobre essas temáticas, especialmente relacionadas com a educação. A ideia é a gente propor e criar esse sistema, esse ecossistema inovador, estimulando, socializando a criatividade, a educação inovadora e empreendedorismo entre professores, estudantes e profissionais da universidade e demais setores da sociedade. Então, a gente trabalha com um grupo de estudantes, né? Graduandos, mestrandos, doutorandos, outros professores da universidade, professores de outras instituições, tá certo? Tanto da educação básica como da educação superior, também temos profissionais de várias outras áreas, né? Desde a engenharia, administração, medicina, que apoiam a gente, né? E apoiam as ações no sentido de entender a educação do ponto de vista dessas diversas áreas e de como fazer com que a educação ela se torne, né? Cada vez mais engajadora, cada vez mais encantadora, né? E que possa ser de maior qualidade, mais abrangente, né? E que a gente possa, então, ter parcerias com diversos outros espaços sociais, né? O Hub é coordenado por mim e pelo professor Marcos Barros, que nós somos do Centro de Educação, do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino, né? E foi uma ação bastante aprovada, não, desculpa, e foi uma ação bastante apoiada pela diretora da Positiva, né? Pela professora Mayra Pita, por todos os participantes da Positiva e especialmente pelo reitor Alfredo Macedo, né? Que dá todo o apoio para essas ações que nós desenvolvemos na UFPA. Nós já trabalhamos na formação de professores lá em Caruaru, estamos com uma ação muito interessante em relação à formação dos professores também no CCSA com o Departamento de Ciências Administrativas, com o Departamento de Hotelaria e também com o Colégio de Aplicação e outros centros e departamentos que tenham interesse em compartilhar com a gente essas diversas aprendizagens. E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge hoje falamos sobre educação criativa com a professora do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco professora Dora Padilha professora gostaria de lhe agradecer por sua disponibilidade por sua fala certo eu estou de que discorrer sobre educação é sempre um deleite e a senhora abrilhantou muito o nosso podcast foi uma honra trocar uma ideia com a senhora muito obrigado Saulo eu queria agradecer muito pelo convite de participar desse Papo no Auge eu queria dizer que as pessoas escutem o teu podcast que está muito legal eu já escutei alguns lá no Spotify e só quero te agradecer pela oportunidade de estar falando da coisa que eu mais gosto que é educação que é o meu trabalho que é da gente procurar fazer o mundo melhor e você está nesse caminho também com a gente muito obrigada viu prazer enorme E lembra vocês que nos escutam de nos seguirem nas plataformas agregadoras de podcast estamos no Spotify no Google Podcast e na plataforma da Anchor nos sigam curtam compartilhem nossos áudios afinal conhecimento precisa ser propagado grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio e até o próximo episódio